Com 10 gols sofridos, você teve uma trajetória muito impressionante no profissional do Flamengo. De quarto goleiro, quando o Diego Alves sofreu a lesão, você passou a ser titular. Gou muita confiança da torcida. E aí depois você acabou sendo a terceira opção, porque o Gabriel entrou na sua frente e agora retorna à equipe. O que representa essa reta final para você e qual o impacto dela para a próxima temporada na sua carreira? O impacto é grande, né? Minha trajetória realmente, não só minha, mas de qualquer jogador, tem altos e baixos. E eu tive falhas, sim, dentro de campo, fora de campo. Mas trabalhei, trabalhei principalmente a cabeça, trabalhei o que eu precisei trabalhar dentro do campo. E continuo trabalhando, graças a Deus as oportunidades apareceram. E hoje infelizmente não saímos com a vitória, mas fico feliz com a atuação. Então, continuar trabalhando, continuar sempre mantendo foco, porque o intuito é ajudar o Flamengo sempre. Sempre em prova do Flamengo. E para eu ajudar o Flamengo, eu preciso estar na minha melhor forma mental, física. E foi isso que eu trabalhei, com a ajuda da minha família, dos meus amigos, da minha namorada. E principalmente do staff do clube, que estava sempre comigo ali diariamente. Realmente, voltei para a terceira opção e hoje eu volto jogando. Mas não deixei de trabalhar, assim como nenhum deles deixou de trabalhar. E vou continuar trabalhando para, se Deus quiser, continuar conquistando oportunidade. E essa reta final significa isso para mim. Se tiver a oportunidade de jogar novamente, aí está a foco total. Para estar ajudando o Flamengo na melhor forma possível. Dentro do instituto que você colocou na área, o que você reavaliou, principalmente? Ah, eu principalmente reavaliei muita coisa, né? Quando eu passei por situações que eu passei, eu precisei repensar muita coisa. Principalmente na minha vida extracampo e dentro de campo. E trabalhei o mental, com a ajuda do meu pastor, que é meu amigo. E hoje eu agradeço as pessoas que me ajudaram, minha mãe, minha irmã, minha família e o Flamengo. Porque se eu não estiver bem aqui, eu não estou bem aqui. E eu precisei consertar aqui para eu poder voltar para cá da melhor forma possível. E graças a Deus eu consegui hoje, consigo estar ajudando o Flamengo da melhor forma. Valeu.